É um prazer muito grande estar participando aqui desse momento E agradeço desde já pelo convite que me foi feito para participar dessa discussão E também agradeço àqueles que posteriormente irão assistir esse vídeo E irão assistir essa discussão Então é um prazer desde já muito grande poder participar desse momento Ok, Alisson, eu que agradeço a tua disponibilidade Me fala uma coisa, na prosa prévia, antes de começar a gravar Na hora que a gente estava testando imagens, som Você comentou sobre um livro que você leu Como é o mesmo nome daquele livro? Então eu acredito que hoje a gente vive numa sociedade Que deve ser marcada sobretudo por uma capacidade de dialogar com diversos saberes O sujeito racional deve saber a importância de estar em constante diálogo Com outras áreas fora da sua área de pesquisa E nesse sentido tem um autor francês chamado Edgar Morin Que tem um livro que é bem curto, mas é muito proposital para essa discussão Cujo nome é A Cabeça Bem Feita E aí nesse livro especificamente O Morin vai ter um conceito que eu acho muito interessante Que é o conceito de complexidade Porque segundo ele, e aí é uma crítica que ele faz A uma determinada visão que existe na sociedade contemporânea Os saberes não podem crescer naquilo entendido como torre de papel Ou seja, de forma isolada E sem perceber a possibilidade de um diálogo com outros saberes Então a partir disso o Morin desenvolve esse conceito de complexidade Mostrando a necessidade desse diálogo entre os saberes Por um lado, para essa compreensão desse dinamismo do mundo contemporâneo E por outro, para criticar aquilo que ele entende como torre de Babel Aquela forma de saber que cresce de modo isolado E sem perceber essa necessidade de uma conexão com outros saberes Então é um livro que eu acho muito interessante E deixo até aqui como referência Para posteriormente uma leitura Daqueles que estiverem nos assistindo Irão nos assistir posteriormente Desse livro que eu acho muito interessante É o nome do livro A Cabeça Bem Feita A Cabeça Bem Feita Ok Como é o nome do autor? Para quem ficou interessado Buscar, comprar e fazer uma leitura? É um livro que você encontra na internet Em PDF O nome do autor é um autor francês Denominado de Edgar Morin Então é um livro bem acessível E tem na internet E você consegue baixar Ok Alisson, nós conversamos também Sobre um outro assunto Que a mim me interessa muito Particularmente me interessa muito Que é justamente As questões de ordem ética Nós estamos passando já há um bom tempo Na sociedade brasileira Uma luta contínua e permanente Que tem tirado o sono de todos nós brasileiros Que é a questão da corrupção As questões de ordem ética Você falou da paralisia Que o Kant observava Em relação às pessoas Que não estudam Que não pesquisam E que acabam não percebendo A situação de paralisia Em que se encontram Como é que é isso mesmo Sobre a perspectiva do Kant? Então, Kant Ele é um autor moderno E aí ele viveu Dentro de um contexto moderno Marcado sobretudo Por dois episódios Que são essenciais Por um lado Aquilo que a história Compreende como revolução científica Então Kant viveu Esse contexto Desse avanço Da revolução científica E por outro Aquilo que marcou Decididamente A discussão de Cunho Moral Na moral kantiana Que foi a revolução francesa Só que antes disso Quando a gente trabalha Com a crítica da razão pura A gente percebe Que a crítica da razão pura Ela teve no mínimo Duas edições Alguns autores Que defendem Seis ou sete edições E isso tudo se deu Por causa das críticas Que a obra teve E a necessidade de Kant Reformular determinados pontos Para tornar mais claro O seu propósito Mas quando a gente pega Especialmente A segunda edição Da crítica da razão pura Que foi publicada Em 1787 A gente percebe Que nela Kant já mostra A necessidade De uma discussão moral Então desde o prefácio A segunda edição Da crítica da razão pura A gente já vê A premissa De que Aquilo que foi limitado A discussão Que foi limitada No uso teórico Da razão Ela pode ser Transportada Para o uso prático Porque quando o Kant Trabalha com a metafísica E aí ele vai se valer Da divisão feita Pelo Christian Wolff Ele vai trabalhar Num primeiro momento Na crítica da razão pura Com a metafísica Num sentido geral E aí vai mostrar Que a metafísica Nesse sentido geral Ela não é possível Como ciência Mas num segundo momento Ele vai trabalhar Com a metafísica Num sentido especial E aí principalmente Na dialética Ele vai discorrer Sobre essas questões Que são especiais À metafísica Que são as questões Sobre Deus Sobre a liberdade E sobre a alma E ele vai mostrar Na dialética E transportando isso Para o cânone Da crítica da razão pura O uso regulador Que essas ideias possuem E vai fazer Essa transposição Para esse viés prático Então quando a gente Considera Kant Como um pensador Que é sistemático Que ele é organizado E estruturado A gente percebe Que na verdade Esse rigor Que muitos acusam Aqui de maneira especial A esse discurso Moral kantiano É na verdade Um procedimento metodológico Que Kant utiliza No desejo De mostrar Aos leitores Ele se direciona Diretamente aos leitores Em suas obras A necessidade De alcançar algo E aqui Quando a gente Considera o aspecto prático A necessidade De o sujeito Alcançar esse seu estado De autonomia Afim de que ele Possa perceber A sua capacidade De ser Auto-legislador De leis Que regem O seu agir moral Porque por trás disso Existe a necessidade De não considerar Apenas as leis Que são externas Mas que o sujeito Ele pode ser Auto-legislador De princípios E leis Que regem O seu agir moral Então feito Essa Consideração inicial A gente vai trabalhar Agora um pouquinho Com um imperativo Categórico Que é um Conceito essencial Na parte moral De Kant Só que para que a gente Possa chegar Ao imperativo Categórico E perceber A necessidade Que coube a Kant Em desenvolver Esse imperativo De formas distintas Em fórmulas Distintas Que se somam Em unidade A mesma lei É necessário A gente considerar De forma mais ampla A proposta De Kant Ao longo Da fundamentação Da metafísica Dos costumes Como eu disse anteriormente A fundamentação Ela foi escrita Ela foi publicada Em 1785 E aí a fundamentação Ela é dividida Basicamente Em três seções A gente tem Uma primeira parte Onde Kant Vai trabalhar Com aquilo Que ele denomina Lá no prefácio De uma filosofia Moral popular E vai buscar Nessa filosofia Moral popular O princípio Que fundamenta Essa filosofia E aí ele vai encontrar Esse princípio Na noção de boa vontade E no fim Dessa primeira seção Kant vai De certa forma Ele vai aproximar O conceito De boa vontade Com um conceito De dever Mostrando que o dever Contém-se A noção de boa vontade Só que o ato De conter a boa vontade Quando a gente Pega o termo Conter Linguisticamente falando Isso implica dizer Que o dever Além de conter Essa boa vontade Que é necessária Para qualquer ação moral O dever pode conter Outras coisas Também além Da boa vontade Então quando o Kant Ele traz Esse conceito De dever Ainda na primeira Sessão Ele faz Uma distinção Entre as ações Por dever E as ações Conforme o dever E aí Quem acusa Kant Desse estrito Rigor formal Em suas proposições Tende a dizer Que Kant De certa forma Faz essa distinção Mas privilegia Apenas as ações Por dever Enquanto deixa A parte As ações Conforme o dever E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto